Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vocês todos sabem muito bem quem eu sou. Diga meu nome. O quê? Eu não faço a menor ideia de quem você é. Você sabe. Eu sou o cozinheiro. Eu sou o homem que matou Gus Fring. É mentira. O cartel matou. Tem certeza? É isso aí. Agora. Diga meu nome. É Heisenberg. Você acertou na mosca. É Heisenberg. É Heisenberg. É Heisenberg. O que é isso?